Hã? Palácio? Olha, mamia, não é porque você sonhou que... Tchiu! Fala mais baixo. Ah, mas se isso for sério, você e o Monamono tinham razão. A Takamaki e o pessoal do vôlei que tava lá estavam bem estranhos. Eles não são reais. Pois é, aquela Takamaki não tava normal. Ela nunca usaria uma roupitia dessas. Que foi, cara? Nem vem. Ah, eu tô naquela idade e você sabe. Eu já disse, fala mais baixo. Enfim, é verdade que os membros do clube estavam sofrendo abuso. Quando chegarmos na escola, vamos interrogar o pessoal. Segura! Olha só, chamando atenção pra variar. Que chatice. Estrupa essa! Aí, você acha que eles estão saindo mesmo? Então você é Mishima, né? Do clube de vôlei. Sabe bater a porta não, porra? Aí, tu tá fudido. O parceiro aqui contou tudo pra gente. Camochido, então quando você fica nervosinho, você chama os alunos na sua sala e mete a mão neles, né? Então os boatos sobre castigo corporal eram verdade. Vocês estão me condenando sem prova. Ele chamou o suzui ontem e eu que acabei dando o recado. Ele estava muito irritado. Deve ter sido ainda pior do que o de sempre. Como eu disse, é muito papo e pouca prova. E se foi você que inventou isso aí, como é que vai ficar? Acabamos de receber uma ligação do hospital. A menina está em coma e as chances de recuperação são mínimas. O que ela pode ter contra mim? Nada. Seu filho da... Por que você está me segurando? Não caia no jogo dele. O que foi? Não precisa segurar esse soco, não. Ah, mas pensando bem, não seria boa ideia. Vocês três serão expulsos da escola. Vou denunciar todos na próxima reunião de conselho. Me chama. Você é cúmplice deles. Fica aí se fazendo de vítima. Mas foi você quem vazou a ficha criminal dele, não foi não? Pra piorar, ainda postou na internet, não é? Que horror. Ai, que medinho. Ele me obrigou. Eu não tive escolha. Assim que for expulso, você vai direto pro reformatório. Eu acabei de tirar seu lugar e seu futuro nesse mundo. Já era, tá entendendo? Agora saio logo daqui! E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa falar com o Morgana. Eu não quero matar ninguém. Mas o Morgana disse que era a pior das hipóteses. Se conseguirmos fazer algo sem precisar matá-lo... Então a gente vai apostar, não é? Isso não pode continuar. A gente... Não pode deixar os outros passarem pelo mesmo que o Suzul. Então, vamos lá.